Sedutores é um povo light, que só vem cantar na sua orelha, sugestões, faz isso, faz aquilo, entendeu? Só para ver se você regride na escala da evolução. Então eles vêm e sugestionam tudo quanto é coisinha, para ver se você sai do caminho, atrasa o seu processo. São praticamente inofensivos. Se você fechar a porta da sua mente, eles não podem fazer absolutamente nada. Fechou a frequência, eles não têm como atuar. Então, quando eles atuam, é porque baixou-se a frequência mental e emocional e abriu uma porta, para que eles possam acoplar, girar o dial, por lá no 90.